Movimento atrai atenção? Mesma coisa, existem consultorias que são contratadas num lançamento de uma loja pra colocar atores e atrizes lá dentro, sabia? É, pra gerar movimento. Ninguém quer entrar numa balada que não tem fila. Ninguém quer entrar num barzinho, num restaurante que não tem movimento. Seres humanos atraem seres humanos. Então isso é interessante. É lógico que esse set não dá pra fazer nesse momento que a gente tá. Não tem como. É isolamento total. Mas é bom a gente conhecer. Número oito, gente. Não use porcentagens em envio de e-mails. Muitas vezes em envio de catálogo, de promoção. Substitua porcentagem por algarismo simples. Ao invés de 50% off, é de 100 por 50. É o cérebro, ele é seletivo. Lembre-se disso.